Rapaz, a limpeza técnica é uma coisa assim que eu fiquei impressionado, porque eu te falei, eu postei no YouTube aí uma limpeza, tem um rapaz fazendo, ele realmente desmonta o projetor, sabe o que ele faz? Ele passa um pincel lá, bate um ar, monta, eu achei que era aquilo ali, eu falei, ah, mas você é baba de fazer, aí qualquer um faz, né, meu? Mas aí, quando eu vi o curso aí da limpeza aí que eu tô assistindo aí, assistindo os dois modelos, de LCD e do LP, aí eu vi que é bem interessante, é muito, é legal mesmo, é trabalhoso ter que desmontar peça por peça, né, e limpar as lentes, os espelhos, dá uma geral legal, mesmo os coolers, né, a placa, a placa da fonte lá, da fonte em bala, que se não é que fala, tem que tirar o pó também, limpar legalzinho, porque aquilo ali pode, pode ter problema, né, e a limpeza técnica é muito bom, vixi, uma parte que eu tô gostei, gostei bastante aí, vai chegar um projetor pra mim aí, eu até postei no grupo aí, parece que o cara atirou o dedo da terra, falei, rapaz, onde tava esse projetor? E não sei não, se fizer uma limpeza técnica, é perigoso ele voltar a funcionar, porque ele liga, o power fica aceso, se aperta o botão não acontece nada, não sei se o cara travou no controle, porque ele não tem controle, né, eu comprei no estado, falei, vamos ver o que vai dar isso aí, né, então, eu vou usar ele aí como, vou fazer uma limpeza geral nele aí, quero ver ele funcionando, bobear é perigoso ele funcionar só com a limpeza, mas a limpeza técnica é fundamental, você tem que fazer, né, uma prevenção também, porque eu tava conversando com um pastor, eu vendi dois projetores pra ele, agora, recentemente, vendi um S17 pra ele e vendi um X24 pra ele, eu falei pra ele, a cada seis meses você tem que fazer uma limpeza técnica, que fica no alto lá no suporte e vai juntando pó, e mesmo limpando o filtro não adianta, né, e aí eu falei pra ele, cada seis meses você tem que fazer uma limpeza técnica, ele gostou da ideia, aí ele falou, não, agora você já tá contratado já.